Deputados e funcionários da Assembleia Nacional, entre outros indivíduos, aderiram em massa a testagem rápida contra a Covid-19, com 22 pessoas a expressarem a possibilidade de terem entrado em contato com o vírus. Em declarações à imprensa, o Diretor Municipal de Saúde de Luanda, Manuel Duarte Varela, confirmou que foram realizados mais de mil testes, sendo que 18 manifestaram resultado IgG, vírus eliminado do organismo, pelo sistema imunológico, enquanto quatro pessoas, todos funcionários do Parlamento, demonstraram que estão com a doença ativa. As pessoas com a doença ativa, apesar de carecerem ainda de confirmação do teste de biologia molecular, foram levadas para os centros de quarentena, onde irão aguardar pelos resultados definitivos. Angola tem o registro de 525 infectados, 459 de transmissão local, 26 mortes, 118 recuperados e 381 ativos. Legenda por Sônia Ruberti